E bora que bora meus amigos, aqui completar né cara, já completamos praticamente né, a página 1 do passe de batalha, mas eu quero testar essa skin aí né cara, então vamos estar adquirindo aqui o V-Box que é muito importante né, é o último item dessa, dessa página 1 do passe de batalha, tá vendo, tudo adquirido, nas próximas jornadas de conteúdo já vai estar com desafio tá, já vai estar vendo o sorteio, então essa página aqui vai ser a página onde estaremos aí mencionando o sorteio, então fica ligado nos próximos vídeos hein, vamos fazer sorteio, então é isso pessoal, vamos jogar aqui uma vez aqui com a skin, lembrando que ele tá jogando no ultra tá, tá nos gráficos, no talo, pode ser que trave, pode ser que dê algum problema, estamos jogando a 60 fps, mas aqui notebook ele comporta isso né, e eu tô ligado aqui né cara, com a ventoinha aqui, a mesa refrigeradora, vamos ver se não vai esquentar muito, porque o que trava o notebook é o esquentar, então pode ser que melhore bastante aí, vamos ter um pouco de sorte pra cair internet e colaborar também né, e é isso, vamos pra partida. E aí Obrigado. Acho que vai travar. Então é isso aí, pessoal. Estamos aqui no Ultra, tá vendo? Tá dando uma lagadinha. Isso é porque tá carregando as coisas, né? Mas é bom que esse modo você consegue ver todas as skins. E aquilo, galera. A gente vai tryhardar, mano. Tryhardar. Vamos partir pra cima. Se morrer, morreu. É só pra testar a skin mesmo. E fazer mais um vídeo aqui para o nosso canal, né? A nossa meta de vídeo não pode parar. Então vamos lá. Claro que a gente não vai focar em ganhar nada nesse jogo. Só pra testar a skin. Não tá testando a skin aqui. Tá tendo uma travada. Nosso objetivo é mostrar o jogo, né? Nos gráficos dele e tudo mais. Como é que tá o... Se rodar bem, melhor ainda. Vamos ver onde a gente cai aqui. A gente costuma cair nesses locais aqui, ó. Esse carinha já vai cair ali. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. A gente cai aqui e já sai descendo. Não é possível que a gente vai morrer assim tão rápido. Dá uma relagadinha. Isso atrapalha pra caraca, velho. Tem maluco aqui já? Quem tá atirando aqui, velho? Da onde os caras tão atirando? Não tô vendo, velho. Aqui embaixo? Aqui embaixo tá atirando. Filha da mãe. Que susto, velho. Os caras saem atirando do nada aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galerinha. Tem que ter escudo, cara. Sem escudo é difícil. Com escudo... Com escudo já morre, imagina sem escudo. Dando uma lagadinha. Mas é aquilo, né, cara? A gente vai confiando os gráficos. Opa. A gente só tem isso, cara. Aqui você tem que ficar muito esperto, galera. Muito esperto mesmo. Vou ficar com essa duas aqui, que eu acho que ela é melhor. Deixa eu ver se tem gente aqui. É um pouco arriscado, galera. Vamos tentar... Aí, tem um coco aqui. Alguém me atirou, hein, pressão minha? Tem que ficar bem esperto aqui, galera. Tão atirando. Vamos ruxar? Vamos ruxar. Tem uns caras nadando aqui, pressão minha. Tem uns caras vindo aqui de nada. Tem outro carinha aqui também. Ó, tá vindo. Ó. Vamos tentar matar o cara. Vamos, eu odeio essa dose, velho. Odeio essa dose. O cara tem uma dose melhor, não? Minha arminha é boa que o cara tava aqui, hein. Ó, que nem um espião, velho. Cara, eu sei que aqui tem baú, velho. Aqui dentro também tem... Ah, tem aquele baú verde. Vamos lá. Cara, tem que ruxar, velho. A intenção do vídeo é essa. Dar uma ruxada. A gente já tem essa arma. Essa aqui é qual? Tem uma dose. Eu vou só com arma. Não tem nada aqui de loot. Eu queria escudo. Acabei aqui sendo detectado. Vamos lá. Vamos ver o que a gente faz aqui. A gente tem que enfrentar a bichona lá. Só que eu acho que não chegou ninguém ainda, cara. Eu vou ter que ruxar com o escudo cheio, cara. Se não tiver escudo cheio, eu vou perder, óbvio, né? Vamos aqui conferir. Bala é sempre bem-vinda. Tem que ter vida, velho. A gente queria ruxar, mas... Eu não vou ruxar sem escudo, né, cara? Deixa eu ver se eu acho algum escudo aqui pra... Gente! Eu sou inimigo do escudo agora, velho. Cara, muito legal essa cela, hein? Essas celas ficou bem legal. Cara, mas que droga é essa, mano? Cadê os escudos desse jogo, velho? Inimigo do escudo agora, né? Tô quase ruxando sem escudo, sem nada, galera. Cadê a droga do escudo, velho? Eita! Eu tenho que achar escudo. Eu não vou ruxar ela forte pra caramba. Ó, tem gente vindo aí. É bom que eu já pego o cara. Ah, tá de sacanagem, mano. Desce por que eu tô gravando? Não é possível, cara. Cara, cadê? Ali tem um monte de baú ali. Ah, deve ter escudo ali. Não é possível. Aê, pomba. Ué, é bom aquela arminha de mira também. Um jato não vai ser muito útil agora, não. É, é uma boa pra fugir, né? Ó, vamos levar um escudinho. É um bem-vindo. E vamos levar esse treco aqui de fugir. Pra gente vazar daqui, né? Ó, já tão tretando, galera. Vamos tentar ruxar? Oxi, não é essa arma, não. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Eu já tô ruxando. Mas não acho que não é aqui dentro, não, cara. Cadê a bichona? Vamos lá atacar ela. Ela tá ali, ó. Mas deve vir gente, cara. Com certeza. Ó, já tem um maluco aqui. Não sei se é bote. Eu vou pegar isso aqui, galera. Ó, tem gente vindo, hein. Vamos rir, vamos rir. Deu mole, hein, carinha. Era bote, galera. Pode ter certeza. Cara, o meu medo é ruxar e os caras virem acima de mim. Cadê? Eu vi uma bolinha aqui, ó. É a hora da porrada, hein, galera. Vamos lá. Tem que ver quem tá me atirando. Pode ser bote, pode ser... Tá dando muito dano, velho. O maluco, isso não existe, cara. O maluco, o maluco, o maluco, o maluco. Tá vindo atrás de mim ou já é um... Já é os carinhas. Estão bugados ali em cima, galera. Eu deixei meu escudo pra trás. Tô tentando atrair eles, galera. Não sei se eles descem aqui. Ai. Agora você morre, essa vagabunda. Adiós. Eita, conseguimos pegar, galerinha. Será que hoje vai ter vitória royale? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora é ruxar, hein, galerinha. Ruxar. Vamos recarregar as armas e a gente vai ter que correr atrás de escudo agora. Vamos simbora. E olha que não travou muito, né? Tô vendo ali um baú. Vamos precisar de escudo. Vamos precisar de escudo. Nessa arminha aqui tem mira, né? Só que aí a gente vai deixar uma roxa. Aqui deve ter escudo. Vamos lá. Eita. É um bote, é um bote. É um bote. Claro que é bote, gente. Não tem como não ser bote. Ainda vou ganhar uma... Caraca, velho. Ainda vou pegar uma... Um jump. Um jump, não. É um bunker, né? Vamos pegar um bunker ainda. Estamos na vantagem, galerinha. Estamos na vantagem. É. Vamos lá, vamos lá. A gente já tá cheio de dinheiro. É só pra ver se a gente acha um item bom, ó. Tem um item bom aqui. A gente queria mesmo aquele espumante, cara. Eu tento não achar espumante. Cheio de item bom aqui. Vamos lá. Tem que ter... Tem um escudo. Essa arma aqui é boa. Ah, vamos pegar uma mira nela, hein? Qualquer mira serve. Essa arma é muito boa. Vamos pegar aqui a moedinha. Ah, tem aqui, ó. Ó. É, agora a gente vai precisar... De uma arma... De punho. Essa aqui eu queria... Uma 12 boa, mas essa 12 não é boa. Tá bom. Essas armas aqui já tá ótimas. Tem que recarregar essa aqui. Vamos ruxar, galera. Temos que ruxar, porque a gente... A intenção do vídeo é morrer, né? A gente foi morrer e viveu ainda. Não sei como. Vamos lá. Ah, tem uns caras atirando aqui, ó. Será que os caras tão lá ainda na... Na balsa, onde eu tava? Vamos lá. Travou. Vamos lá, que os caras tão aqui, ó. Eles tão aqui dentro? Tá aqui dentro, ó. Vai revelar, ó. Ela tem a habilidade de revelar, ó. Vamos buzinar. Vamos buzinar. Revela aí, filho. Ó, ele tá ali, ó. Ah, fugiu o vagabundo. Ah, ele viu que não ia dar conta, né? Tem que ir atrás dele, galera. Filha da mãe, véi. Fugiu, cara. Ele ia morrer, cara. Ele tava totalmente na vantagem ali. Vai, garabundo, né, cara? Será que eu acho ele? Cadê? Ele deve ter corrido, mas corrido muito, hein? Vou pegar o jump ali. Ele não tá aqui. Pegar o jump ali, gente, vazar. Caraca, o carinha... Vacilão, véi. Vamos roubar o loot dos outros, véi? Vamos roubar o loot. Agarra a bomba pra combate corpo a corpo, velho. Vamos quebrar essa parada aqui. Olha o gráfico, que maneiro, né, mano? Gráfico bonitão. Diferente de jogar o modo de desempenho. Ó, os carinhas botaram um bagulho pra cair ali. Ninguém foi lá pegar. Vou pegar, hein? Olha, estão tretando lá, ó. Olha lá, ele vai pegar agora, ó. Correu lá, correu lá. Tá fugindo, né? Eita, bugou. Deu um bug aqui na arma, véi. Ficou atirando, atirando, atirando. Barulho de tiro, na verdade. Ó, o carinha vai vir, só que eu peguei. Tarde demais, ó. Já peguei o seu baú. Só que eu não peguei os itens, né? Mas beleza. Ele vai vir atrás de mim, não vai, não? Opa, tem um carinha atirando de um lado aqui. Vamos lá. Vamos ruxar, vamos ruxar. Eu odeio esse Goku Black. Vamos matar ele primeiro. Tá morrendo. Ah, me perdi, me perdi, me perdi, me perdi. Ah, me perdi, véi. Dois de vida. Eu me perdi, me perdi, me perdi. Eu me perdi, me perdi. Eu não sabia qual arma usar, véi. Que lubado. Essa é tropa história, véi. Eu esqueci de usar a arma ali, véi. Tem que botar ela mais pra frente, não me confundo. Essa arma aqui de corpo a corpo. Esqueci o design ela, véi. Vamos lá, vamos tentar achar a vida agora. Caraca, mano. Essa foi boa, hein. Não, se eu ganhar a vitória royale é mentira, hein. Vou ficar brabo se eu ganhar, mano. Não é possível. Joguei mal pra caramba e tô ganhando. Não tem ninguém, não. Vai isso aqui mesmo. O carro tá vindo, o cara tá vindo. Tem arma de corpo a corpo aqui do ladinho, pra poder arrebentar a cara dele. Será que eles vão vir pra cá? Eu vou naquele loot lá, né, que soltaram ali atrás ali, ver se eu acho uma vida lá. Vamos usar aqui a garra. Vamos usar isso aqui. Cadê a vida? Não tem mais nenhum local com vida. Vou dar uma de espertão aqui e usar a outra aqui, ó. Não tem, véi. É, vou ter que caçar. Aqui do lado pode ser que tenha, galera. Eu abri o baú ali. Tem o que aí de bom? Nada, né. Nada de útil. Vamos vazar. Vamos ruxar, vamos ruxar. Mas aqui tem como recuperar, né. Tem uns cactos. Não tiraram os cactos ainda. Vamos lá. Mano, deixaram o carro pra trás ali. Ah, os caras tão aqui, ó. Tão bem... Ah lá, tão atirando ali, ó. Vamos pegar aqui a... Eita. Agora vai ser briga de carro, hein. Vai ser briga de carro agora, hein. Ó, tirou, acertou eu. Acho que esse é o poder do Magneto, hein, velho. Do Magneto, não. Do Doutor Destino, hein. Tem que saber onde tá os caras. Ó, não tem ninguém aqui. Ai, tem um ali, ó. Vamos ruxar, vamos ruxar. Eu tô vendo ele, mas ele não tá me vendo, eu acho. Me viu, sim. Claro que ele me viu. Vamos lá. Não dá porrada. Ah, mas tá muito bom. Jogamos bem. Caraca, velho. E ficou com o... Eu era pra ter dado uma porrada nele, só que acabou errando aí esse golpe da... Da gata aí, é bravo. Mas é isso, pessoal. Vamos voltar pro lobby. É isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência de jogar com a Green Pool. E, né, cara, pegar o item lá da Emma Frost. Quase que a gente morreu pros bots, né, mas os caras são muito apelórios. Tem todo mundo juntando em cima da gente. Tá melhor que muitos players, né, que nem conseguem tirar o nosso escudo. Mas é isso. Vamos ficando por aqui. Se você gostou, já sabe. Deixe seu like. Inscreva-se no nosso canal. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos players de Fortnite. E até então, nessa próxima aventura aqui do canal Games Imperdíveis. Tentamos morrer, mas acabamos quase chegando até o final. Tchau. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON